PIRANHA Joga Compro tanta roupa cara, gasta essas notas, essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro, eu sempre sonhei em ser rico, ser contente com desprezo, cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida, quantos tentou me parar, se quiser tentar de novo eu nunca posso recuar Eu ando com uma água aqui só pra me amostrar, eu me sinto iluminado enquanto o dia e já vê lá Se eu morrer eu viro lenda, se eu viver vou prosperar, futuro na mão do eterno só ele pode me julgar Eu passo na mano e se quiser deixo sem cá, tanta grife no armário eu não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar, em memória dos irmão pode tacar no bloco de nota Minha mão, piranha joga, eu me pergunto porque eu sou assim, compro tanta roupa cara, gasta essas notas, essa vida cara não pode ter fim Nós espirra lança, pra elas empinar a bunda, o barco balança, pra ver quem fica ou pula Isso não é um rap, é um ponto guerreiro Um bloco de nota na minha mão, piranha joga, eu me pergunto porque eu sou assim, compro tanta roupa cara, gasta essas notas, essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão, piranha joga, eu me pergunto porque eu sou assim, compro tanta roupa cara, gasta essas notas, essa vida cara não pode ter fim Música